Coach financeiro, o que acontece? Olha só, eu sempre venho explicar, eu sempre tenho explicado isso para os nossos alunos aqui, que é o seguinte, o Brasil, ele pegou uma onda, que eu não sei que momento da história isso surgiu, ou em que universo de coaching surgiu, ou quem foi o gênio que propôs isso, né, vamos deixar assim como gênio, que deve ser uma genialidade, uma mente brilhante, que propôs isso, que é o seguinte, vamos lá, o brasileiro tem o péssimo hábito de pegar a meta do processo de coaching e fazer com que a meta dê nome ao processo, então vamos lá, por exemplo, as pessoas falam assim, ah, coaching financeiro, aí quem vai aplicar o coaching financeiro é o cara que às vezes dá dicas de investimento, presta atenção, o cara que vai aplicar o coaching financeiro dá dicas de investimento, aí eu te pergunto, dica dentro de um processo de coaching, é possível? Não, já começamos numa incongruência aí, começamos de maneira incongruente, aí o cara que vai falar do coaching financeiro dá dicas de como você aumentar a sua, vai, os lucros dos seus investimentos, se dá dica, o que aconteceu? Não é coach financeiro, então vamos lá, não é porque você me contrata como coach e diz assim, olha, a minha meta é me tornar um milionário, que eu estou fazendo com você coach financeiro, então, observa qual é o problema aqui, as pessoas fazem muitas vezes, isso é o Brasil brasileiro como um todo, ele pega a meta e faz a meta, dá nome ao processo, então o que o cara está fazendo? Ele está fazendo um processo, eu sempre digo o seguinte, ele está fazendo um processo de coaching de vida, por que ele está fazendo um processo de coaching de vida? Porque ele quer aumentar a grana dele, para que ele quer? Para benefício próprio, então se é para benefício próprio, é para a vida dele, se é para a vida dele, é coach de vida, não é coach financeiro, então quando a gente começa a fazer essa deturpação, gera uma certa confusão, então o que acontece? Se o sujeito dá dicas de investimento, eu não estou dizendo que ele é um expert, que ele não é um expert nisso, não, o cara pode ser um expert nisso e as dicas dele podem ser dicas muito boas, mas eu particularmente, o que eu sempre digo? Não existe essa história de coach financeiro, por que não existe coaching financeiro? Existe coaching de vida e a parte financeira, pode ser uma meta do processo de coaching de vida, vamos dar um exemplo, há outra coisa que falam muito, coaching de relacionamento, aí quem está muitas vezes falando de coaching de relacionamento, é o cara que sempre fez terapia de casais, ele está dizendo que agora é coaching de relacionamento, não é coaching de relacionamento, é coaching de vida, se você quer trabalhar a meta relacionamento, você está trabalhando coaching de vida, se você está trabalhando a parte financeira, você está trabalhando coaching de vida, se você está trabalhando emagrecer, você não está trabalhando coaching de emagrecimento, você está trabalhando coaching de vida, agora a meta emagrecer está ligada à vida do indivíduo, a meta relacionamento está ligada à vida do indivíduo, a meta financeira está ligada à vida do indivíduo, vou te dar um exemplo, aí você contrata um coach e quer trocar de carro, é coach automobilístico, não é coach automobilístico, o que é? É coach de vida, e a meta? Trocar de carro, aí você contrata um coach porque você quer traçar a meta de comprar a sua casa própria, aí o que é? Coach imobiliário? Não, não é coach imobiliário, é coaching de vida, e a meta? Ter a sua casa própria, então o que eu quero dizer? Quando a gente pega, só se a gente analisa, só de a gente analisar esses cinco pontos, pensa aí, o financeiro, o relacionamento, o emagrecimento, o carro, a casa, se a gente analisar essas cinco questões, que certamente vocês estão me assistindo, em algum momento da vida já estabeleceu pelo menos duas ou três dessas metas, desses pontos que eu estou dizendo aqui, ou você já estabeleceu uma meta financeira, ou você já estabeleceu uma meta de relacionamento, ou você já estabeleceu uma meta de comprar um imóvel, ou você já estabeleceu uma meta de comprar um carro, ou você já estabeleceu uma meta de emagrecer, se não estabeleceu as cinco, pouco provável que não estabeleceu nenhuma dessas, ou pelo menos três, se não há cinco. Então o que eu quero dizer? Nos cinco casos, em ambos os casos, você estava trabalhando uma meta de vida, é uma meta que compete a um processo de coaching de vida. Então se você me perguntar, quem foi que fez a pergunta aqui foi o Adilson, Então Adilson, olha só, se você me perguntar do coaching financeiro, do relacionamento, se você me perguntar do carro, da casa e do emagrecer, em tantos os casos eu vou dizer para você, fato ou fake? Fake, é fake, não é fato, fato é trabalhar um processo de coaching de vida, e embaixo daquele processo de coaching de vida, eu tenho uma meta específica, pode ser qualquer uma dessas cinco que nós trouxemos aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho